Música Perim-pim-pim, deixa as flores no jardim Deixa o padre na capela Deixa a moça na janela Que eu vou falar com ela Perim-pim-pim, deixa as flores no jardim Deixa o padre na capela Deixa a moça na janela Que eu vou falar com ela Quero casar, mas casar não é brinquedo Do jeito que as coisas tá E eu confesso, tenho medo Música Perim-pim-pim, deixa as flores no jardim Deixa o padre na capela Deixa a moça na janela Que eu vou falar com ela Perim-pim-pim-pim, deixa as flores no jardim Deixa o padre na capela Deixa a moça na janela Que eu vou falar com ela Casar pra quem eu não tô pra andar pra trás Pois as coisas andam ruim Cada vez eu rei a mar Perim-pim-pim-pim-pim, deixa as flores no jardim Deixa o padre na capela Deixa a moça na janela Que eu vou falar com ela Perim-pim-pim, deixa as flores no jardim Deixa o padre na capela Deixa a moça na janela Deixa a moça na janela Que eu vou falar com ela E se eu pensei que casar é muito bom Ai meu Deus, como é que pode? Veja o preço do feijão Perim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim com ela.